Abertura 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 Nossa mano Caralho isso foi lindo Puxi Abertura 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 Salve salve gente Beleza trazendo mais um videozão pro canal Dessa vez eu vou estar trazendo Uma gameplay de multijogador Como faz muito tempo Que eu não trago uma gameplay de multijogador De lá pra cá Teve muitas atualizações O jogo mudou bastante Então eu resolvi trazer pra Meio que dar um efeito de comparativo Da versão antiga Pra agora Beleza Vou estar deixando aí nos cards O link do video Do multijogador Pra vocês darem uma olhada Beleza Também vou mostrar pra vocês aqui Eu estou usando um programa chamado Thermomonitor Que ele realmente Ele está mostrando em tempo real E com fidelidade A temperatura do celular Vocês podem ver Ele fica aqui do ladinho né Bem aqui onde eu estou mexendo Tá a 40 graus E ele realmente É muito útil cara Porque esse celular né Ele não tem sistema pra mostrar a temperatura Então fiquem com a partida aí Que ficou muito engraçada Valeu Vamos lá gente Começando a partir daqui Vamos lá gente Vou estar jogando dessa vez De RAM 7 Não é uma classe especial Só estou testando ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês podem ver que eu estou monitorando Vixe Maria Minha Nossa Senhora velho Fui estourado velho Vamos lá Vamos lá Vocês sabem que eu não sou profissional nesse jogo né Vixe Maria velho Essas 12 estão muito apelona velho Essas 12 estão muito apelona mano Vocês podem ver que a temperatura não está Aumentando tanto quanto antes Estou usando a opção aqui De De Mira pressionada né Estou usando a opção de mira pressionada E bicho Depois da atualização Meu celular não está esquentando tanto Por mais que eu esteja gravando Não está esquentando tanto O gráfico ainda é de batata né Ah mano 2 O gráfico ainda é de batata né mano Mas Sendo sincero Eu não espero muito Desse celular Sendo sincero Mas Cara Vamos ver né Se Uma otimização chega para ele Quem sabe né Um pouco chega Vamos lá Vamos lá Tentar flanquear aqui Tentar flanquear aqui Olha o baiano Um bicho só de olímpia Caralho Caralho É Mas vai morrer meu filho Ninguém ajuda Ó Por um milagre Por um milagre Por um milagre os cara ajudou Um milagre Cara eu estou usando O analógico fixo mano Estou usando o analógico Tô droga Esses cara Esses cara Esses cara Estão levando para o coração Para caralho velho Cara esses cara de Sério meu Esses cara Esses cara devia ter vergonha Na cara velho Eu estou conseguindo Matar eles Num Pocophone F1 velho Um celular de Sei quantos anos atrás mano Por favor não vem nas minhas costas 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 Vamos lá peguei esse Tá em cima Sabia que tava em cima Sabia que tava em cima É muita cara de pau Fica aí em cima Sério mesmo Vamos lá Nossa Caralho Isso foi lindo Foi lindo Caralho Tem um aliado aí Vocês podem ver que a minha temperatura Tá em 40% Tá em 41 graus Eu tô impressionado, mano Esse aqui ia tá mais Sério, sincero mesmo Caralho Caralho Ai, velho Essas partidas de multijogador é muito engraçado Na moral mesmo Usar Usar esse MT aqui, mano Caralho, mano Caguei muito, mano Caguei muito Caguei muito Sério mesmo, sério mesmo Isso aqui foi muita cagada, velho Não fiz porque eu quis, velho Sério Nossa, penei, viu Penei pra caralho Tô pinando muito, mano Pinando muito Sério mesmo Cara, é que é jogar com a RAM 7, né, mano É jogar com a RAM 7 E a Striker, né Porra, não vi Cara, o jogo todo pixelado, velho É difícil de ver os inimigos É foda Mas eu não tô reclamando, não, mano Processador como esse não devia nem tá rodando Caralho Queda de FPS pra caralho Teve agora Vamos lá com a Striker, mano Tá, bicho Sendo sincero Eu não tô nem aí pra perder partida, tá ligado Vou mesmo Cara, alguém me ajuda aqui, gente É, no meio do mapa, né, mano Tá pedindo pra morrer Só ficar no meio do mapa Deitadão Pouco amigo Ah, é porque eu entrei na frente, né Por isso Caralho Puxa, o cara não me viu Eu matei ele E o cara veio por trás de mim e me matou Caceta, mano Cê é louco Esse partido tá ficando divertido, sério mesmo Ah, mano Pensei que ele não tinha me visto Vai, me mata logo, mano O cara não me mata, mano Me mata, porra O cara tá usando o controle fixo aqui, velho Ah, perdendo Que pena, que pena Mas foi boa, mano Gostei da partida Que vocês podem ver Minha bateria tava em Quanto? Acho que 46, velho 46 Mas, obviamente, eu não consegui Eu não comecei a gravar Há muito tempo, né Cês podem ver aí Bicho Fiquei negativo, mano Mas eu gostei Gostei da partida Muita zoação aí, velho Cês podem ver que A minha temperatura não tá aumentando Não tá aumentando tanto, né Mas, com certeza, bicho O jogo ainda não tá perfeito Ele não tá perfeito Mas ele tá se encaminhando Pra perfeição, velho Isso aí eu tenho certeza Ó, tô em 22% aqui Tô gravando Full HD Eu não sei se eu tô a 60 FPS ou 45 Mas vocês podem ver aí, mano Tá aí o tempo todo na partida 42% E não Aliás, 41 graus E não sai disso Não sai disso É claro que Antes da atualização Que teve recentemente É... Aqui eu tô gravando Aqui vocês podem ver Tô gravando dia 26, velho 26 agora São 10 da noite E teve uma atualização pra mim, né Eu atualizei E o jogo não tá esquentando tanto E também eu percebi Que eu ganhei alguns FPS Mas ainda assim Eu tenho queda de FPS Isso aí Com certeza Não dá nem pra dizer Que é... Ah, não Não é isso Tá tendo muita queda de FPS Ainda assim Mas como vocês podem ver, bicho A partida rolou bem Normal Sim, claro que eu tive queda de FPS Processador de... De... 2018 se eu não me engano E ainda assim Tá rodando Esses caras deviam ter vergonha Na cara, mano Eu com pouco fone F1 aqui, velho Tô conseguindo matar ele Você é louco Mas enfim, mano Mas enfim, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí Comenta o que vocês acharam da gameplay, né Como é que o jogo tá Parece que a cada atualização O jogo tá mudando pra você Coloca aí nos comentários Deixa como foi a sua experiência E é isso, mano Fico por aqui Valeu, falou E até... Até mais